Quem é que quer botar uma aí? Tu, Gil, quer botar uma pra nós aí, Gil? Eu boto até duas. Se eu penso delicioso. Se nós terminarmos... Não tão delicioso quanto o teu hálito, né, Gil? Mas é delicioso. Ah, depende da distância, Leomão. A distância importa muito. É verdade, aqui tá maravilhoso. Entendeu? Não, o que eu queria contar é que é o seguinte, ó, eu passei por uma situação que eu fui pra fazer show ali no interior de São Paulo e eu acho que é legal a gente abrir o olho pra gente ficar... se inteirar mais de como é que a gente lida com a galera PCD, com essa turma assim, porque às vezes a gente acaba pagando alguma gafe, né? Com a galera, desculpa. Com a galera? Do PCD, o... 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 cego, né, o pessoal assim... Do Partido Comunista Branco, qual eu não tô entendendo? Não, PCD. PCD, é o... é o... é o pessoal da cadeirante, essa turma assim, sabe o que a gente não... Ah, entendi, desculpa, 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 desculpa. Não, é que eu poderia ter explicado melhor, mas eu também não sei a parte técnica. Não, é que eu não tinha ouvido o PCD direitinho. Tá, por favor, vamos lá. Aí foi isso, aí o que acontece, eu tava em Guarujos, no aeroporto lá, o internacional, né, então vem gente de tudo que é canto, e eu tava com a minha equipe lá, que a gente tá viajando, e aí tinha um dos caras que trabalha comigo, que é o Vander, é o DJ Vander, que ele trabalha comigo, ele é o DJ do show. Só que o Vander, ele é de Santa Maria, entendeu? E não é que ser de Santa Maria, o cara não vá entender muito bem como é que funcionam outras coisas, mas é que ele é muito do interior de Santa Maria, então tem algumas coisas que ele é meio grosseiro assim, sabe? Mas ele é PCD, ele é pessoa com deficiência? Não, não. Não, tá. Embora muitas vezes, mas não é, assim. Aí, o que que acontece? Ele, o que que foi, cara? Nada, cara. Não é, daí o que acontece? A gente tava lá no aeroporto de Guarujos, né, toda aquela situação, e aí a gente vai pegar aqueles, aquelas vans que fazem o deslocamento lá pra locadora de shuttle. Isso mesmo. Shuttle. E a gente entrou numa shuttle, e aí ele vai parando em alguns lugares pra pegar as pessoas, e numa das que para, entra um senhor que é aparentemente cadeirante, só que ele é americano, entra ele mais um, e aí eles começam a falar ali inglês e tudo mais, e o Vander fica assim, ó, horrorizado, assim, que pô, os caras, ele não, acho que não tinha visto ainda, e ficou olhando pros caras. Não tinha visto os caras falando em inglês? É, assim, presencialmente, assim, né? E aí, só em filme, mas daí com legenda é mais fácil, né? Né? Tu tá entendendo? Fica muito mais fácil entender o que tá acontecendo ali. E ele olhando e tal, e eu achei curioso aquilo e fiquei observando. Aí, chegamos no destino, a locadora, e o cara abre a van, desce um dos americanos que andava e tal, desceu, desceu a outra turma, e ficou lá o senhor, o Hot Wheels lá, o cadeirante. Aí, o, o, aí nós tava ali esperando e tal, e o... Mas ele tava com a cadeira, no caso? Então, é que ele não era... Cadeirante, ele é cadeirante, ele tava sentado na cadeira ali. Aí que eu descobri que ele não era cadeirante, ele tava com algum procedimento cirúrgico na perna, alguma coisa assim. Só que aí o amigo desceu e o Vander se sensibilizou e chegou pra ele e falou, seu amigo, aí ele falou assim, ô meu, vem que eu firmo. Só que o cara é americano, entendeu? E ele ficou, não, meu, vem que eu firmo, vem que eu firmo. E o cara, you understand, man? E ele, vem que eu firmo, vem que eu firmo. E pegou a cadeira do cara e ficou segurando. Vem que eu firmo. E o cara não descia, ele, meu, vem que eu firmo. E o cara, you understand, man? Don't speak in, don't speak português. E ele, vem que eu firmo, vem que eu firmo. Aí o cara começa a ficar falando mais alto, mais alto. E aí, achando que quanto mais alto for, melhor. E aí ficou aquele clima de desgraçado. E eu fiquei olhando aquilo e não conseguia parar de rir. Aí o cara meio que se levantou, saiu da van. E o Vander veio e deu uma batida nas pernas. E o cara sentou. Tá, ouviu por quê? Aí o magrão olhou pra ele e falou, thank you. E o Vander, fechou. E saiu, cara. Aí eu falei, não, Vander, tu vai voltar lá e dizer pelo menos closed. Tu vai fazer alguma coisa assim, cara.